Oi! Cozinhar a lariqueta do Molusco com a presença hiper especial de quem está segurando a câmera agora, Cabralesco! E aí galera, isso aqui é muito no improviso... Tira o dedo, Cabral! Ai porra! Isso aqui é muito no improviso, então assim, o áudio vai estar uma merda, mas estamos juntos. Cabralesco, qual vai ser o prato de hoje? A parada é o seguinte, eu ia fazer um macarrão carbonara, aí vamos improvisar aqui ó, tá rolando um bacon, bacon maneiro, comprou uma aqui né? Pode crer. A cebolinha, como é que chama isso aqui? Cebolinha. É, a cebolinha tem a irmã dela aqui. Cebolana, o que que é isso aqui? É isso aqui, eu tenho que comprar. Essa é a cebolinha, a parada é a cebolinha. Isso aqui é... É cheiro verde? É cheiro... É a porra verde, é a que as mães colocam no... É, é, compra uma parada assim, tem que ser assim. É, cheiro verde. É salsinha e cebolinha. 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 O bacon bonito. Baconzitos. Aqui a casca do bacon, que eu vou ensinar uma parada maneira ó. Casca do bacon, rolou uma casca de cebola aqui na Brata. Não, não, vai dar um gosto na água do macarrão, fica tranquilo. Uma azeitona preta, bonita. Rola um creme de leite fresco. E é só isso, mole, 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 mole. O que é isso aqui que a gente não falou? Pô, isso é um macarrão. Isso aqui é um talharim. Dá pra fazer. E aquilo ali aqui? É, isso aí, é, isso aqui não tá na receita não hein. Mas é, é o tempero. Vamos começar? Já colocamos a água ali ó. Água pro macarrão. Segredo, muita água, sal. Não fica com medo do sal não, bota uma quantidade bacana. Mas o que que é uma quantidade bacana assim? O que que tu botou aqui? Bota umas duas colheres de sopa de sal. Uma colher e meia, cheia. Agora a paradinha maneira. A casca do bacon, a gente falou que era nojenta. Olha aqui ó, a casquinha do bacon, cortei e tá ali. O que que a gente faz? Joga nessa água. Joga nessa água que ela vai curtir. E a água vai pegar o gosto, a água do macarrão. Aí agora ó, vamos partir pra um molho. Um azeitezinho. Pô, a gente fala pra lá não? Porra, claro que não, caralho. Tá achando o que? Ligou? Aí ligou. Deixa o azeite esquentar um pouco. Ó, já começou. Ó o barulho da alegria. Isso aqui é felicidade. Som da felicidade. Sabe quando você abre uma matinha de cerveja? É felicidade. Quando bacon frita, é alegria. Pega a cebola. Vai chorar, hein? Tô chorando, porque eu já meti um óculos aqui, que não sou burro nem nada. Hummm. Gosta de cebola, molusco? Cara, eu gosto de cebola. Quase que foi o dedo agora. Tô vendo. Vai aqui, ó. Hummm. Cheio das manhas, hein? Aí já foi. Vai mandar o dedo sem unha pro caralho. Ó. Faca é boa, hein, molusco? Aí, ó. Cabralesca, cabralesca. Agora já foi, já foi. Cinco pedaços do brasileiro. A gente separa aqui com a mão, ó. É. Desde agora, o bacon libera a gordura, a alegria. Vai aguentar em cinco, seis minutos esse bacon aí, bonito. Cabralesca, dê cama ou não pôs aí? Por Deus, que pediu. Foi foda essa de cabeça que eu não vou lembrar nada, molusco. Ah, não. Tem uma parada maneira do Mario Kitano que eu me amarro. Cara do Sul, que, porra, não entrou na Academia Brasileira de Letras, mas que, porra, merece toda a nossa atenção. Puta poeta. E ele escrevia muito Haikai. São as poeminhas pequenas. Ele tem um que ele fala assim, os aviões abatidos são como cruzes caindo do céu. Isso é bom pra caralho. Para e pensa. A imagem que o cara fez. É foda, malandro. É foda, porra. O Mario Kitano é um cara que eu me amarro e eu acho que merece ser mais valorizado pela gente. Rapaziada, eu quero só deixar claro, não sei se vocês perceberam, que a máscara, que a a máscara tá desse jeito aqui, ó. Na cabeça de cabralesco. Porque não cabe, velho. Não cabe. Essa máscara é GG, cara. Cara, essa porra é máscara de mamute. Não cabe em cabralesco, velho. A cabeça é grande. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Foi o que eu te falei, molusco. Quando eu tenho a cabeça grande, tu tem a cabeça pequena, malandro. Eu sei que tá na cabeça de mamute, que é parada meio ali. Assim, não dá pra ver não, mas ela vai aqui pra trás, ó. Mas tá tranquilo, tá de bobo. Tá aqui, ó. Fiquei no estilo. Olha a qualidade do baconzinhos. É a alegria que pula no fundo da panela. Hummm. Olha isso. Olha isso. O cheiro tá maravilhoso, ó. Eu não sinto o cheiro, eu fico boladão com isso. Por quê? Porque eu fui viciado em Sorini, mano. Ah, é? É. Eu, Sorini, fodeu o... Fodeu o porno da nareba. É... Minha nareba... É uma parada maneira, mano. Eu sinto o cheiro longe, mano. É, velho. Tem a nareba que parece do Miles Davis, tá nareba. Isso, isso, isso. Se eu usasse pra outros fins, ia ser foda, mano. Mas eu não uso. Mas, porra, tá enorme. É isso. E não para de crescer, né? Não, não para. Tem coisa que tá diminuindo. Eu tô ficando até crítica pra porra. O bacon, ele não tá todo frito, não. Tá vendo? Aham. Mas eu vou aproveitar que ele tá nessa gordura aí, bonita. Não é gordura. É líquido de prazer. Vou colocar a cebola aqui, de cobrada. Ih, caralho. Eita, cara, tem um maior cebolão lá, cara. Olha, ele tá explodindo. Ele tá dizendo, venha ser feliz. Venha ser feliz. Hummm. Mistura aqui, ó. Deixa ela curtir. E aí, cabralhesca? É. Bom, agora, o cheiro verde, né? Que é a salsinha, a cebolinha. A gente vai cortar. Vai cortar ele. Cuidado pra não cortar uma armadilha, que isso sempre atrapalha. Não sei se todo mundo sabe. Mas o sabor mesmo dessa parada, não tá aqui na folhinha, não. Tá aqui, ó. Caô. Mais perto da terra. Caô. Aí tu vem cortando por aqui. A folhinha é bacana, tem o cheiro e tal. Mas o sabor mesmo, você vai encontrar aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Cuidado com a corra do dedo, hein, cabralhesca. Não, tamo junto. Vai ser foda ele te levar pro hospital agora, hein, doidão. Não, tá tranquilo aí, ó. Olha. Ai, vai. Ai. Vai. Ó. Foi, foi. Pronto. Tá boa essa quantidade aqui. O que sobrou, ó. O que você vai fazer com essa porra? A gente fuma. Não. Cabralmente tá muito. Não, a gente guarda. Vamos guardar aqui, ó. A gente guarda, tá bom. Bota aqui em cima do saco do bacon. E aqui o verde. O verdinho vai entrar lá no final. Verdinho entra no final. Verdinho entra na entrada também. É. Verdinho é o que sempre tem na parada. Agora, filma ali o bacon e a cebola. Tô ali na moranga. É um namoro. É um namoro, ó. Tô aqui, ó. Vamos dar um pouquinho aqui que puxa. A cebola tá ficando molezinha. O bacon tá dando em cima. Ó. Ela fica molhadinha. Olha a parada. Uuuuh. Trelele da cebola também. Trelele. Isso aqui é bom. E vem cá, cadê a azeitona, velho? Não, azeitona é no final. É, a azeitona vai entrar no final. Porra, sacanagem. Vai entrar no fim da festa, velho. A gente comprou a porra da azeitona apimentada. Azeitona apimentada, sabe o que significa, né? Trocar papel higiênico pro extintor. Não, é. Porra, Cabralesco, é muito nojento essa parada aqui, meio que submersa, né? Não, não, não. Olha lá como é que ficou. Tá tipo dançando ali dentro. Tá dançando. É um balé. A cozinha é um balé, mano. Caralho, o balé é da pele do bacon. Do bacon, isso. Olha que bonito esse balé. Vamos colocar o macarrão. Isso significa que quando a gente comer vai ter uma pele pra gente fisgar isso. Não, não. Vamos tirar antes. E aí, Cabralesco, diz pra gente, velho. Olha como é que tá bonito. O bacon ainda não queimou no fritor todo, não. Mas a cebola a gente desmochou, ele pegou uma corzinha. Aí o que a gente vai ver? Creme de leite. Uma parada super tranquila, ó. Vamos dar uma misturada. Abaixa o fogo. Ah, uma parada maneira. A gente tá usando aqui o tal do creme de leite fresco. O que que é isso? Ele é boladão, tipo... É... Pô, cheio de merda. Cheio de merda e tal. É isso? É, não pode falar muito com ele. Não, parada seguinte. Pra quem quer fazer molho, tem aquele creme de leite que a gente compra da latinha, da caixinha. Só que aquele creme de leite, se tu deixar muito tempo no fogo, ele vai talhar. Ele vira quase a manteiga. Ele desmancha, não sei o que. Dá ruim. Esse creme de leite fresco aqui, que tem no mercado também, não é? Nada demais, não. Tu pode deixar ele fazendo a... Ih, caralho! Deu ruim aqui, mulusco. Ih, que abraço. Pronto, 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 pronto. Esse creme de leite, qual é a maneira dele? Ele fica aqui no fogo um tempão, boladão. Pimenta, ó. Isso aqui é um sal. Sal do Himalaia. É, é feito por monges eunucos. Vou botar um pouquinho de sal. O macarrão que fica aqui de olho nele, ó. Sempre mexendo. O segredo do macarrão é muita água. Parada maneira. Dica maneira que eu vou dar. Procurar na internet pra achar que eu achei. É legal essa água do macarrão pra dar uma engrossada aqui no molho. Porque ela tem amido. Tem gente que usar... Bata mais ela pra engrossar o molho. Se o molho ficar ralo, pega um pouquinho daquela água com o macarrão. Mistura aqui no molho que ele engrossa. Depois deixa nosso molho aqui em fogo baixo. Ficar apurando. Daqui a pouco a gente vai entrar com cheiros verdes. Cheiros verdes. Cheiros verdes. Gosto muito de cheiro verde, cabralesco. Entra com cheiro do verde e pronto. Cheirinho verde. Quem não gosta, né? Quebralesco. E queijo, queijo, queijo. Sempre bom, ó. Mas vai jogar queijola aqui logo, velho? É, é, é. Tem certeza? Tem, não. Pode ficar tranquilo. Porque ele vai dar aquela consistência. Quebralesco, ó. Olha o caralho quebralesco. Ó. Estamos em Nova York. E cai a neve. Ah, queijinho, queijinho. Eu vou pegar um queijinho aqui. Esse queijinho é gostoso pra caralho. Hummm. Mistura. Hummm. Vou botar mais creme de leite, moluxo. Ó. Tem gente que faz o carbonara que não mexe o creme de leite não. Faz com ovo. Com ovo? É, com ovo curva no final. Aí bate o ovo. Pô, mas eu quis adaptar aqui a nossa realidade. Eu acho que o creme de leite fica bacana também. Peraí, 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 peraí. Deixa eu entender uma parada. É, frita a cebola. Frita o bacon. Não, não. O que eu quero entender não é isso não. O que eu quero entender é o seguinte. Você tá fazendo essa porra pela primeira vez agora, aqui? Eu tô adaptando. Vamos dizer que eu estou... Criando. Criação. Criação coletiva. Tamo aqui. Ó. Olha que coisa bonita. Fudeu, né? Não, não. Vai dar uma pedaça. E aí, cabralesco. Como é que tá o nosso ranguinho, velho? Porra. Tamo no final agora, moloxo. Qual o macarrão? Bonito. Ó. Soltinho. Tá bom o ponto, moloxo, pra você? Tá perfeito. Tá perfeito. Desligou. Trouxe a criança. Traz a criança, ó. Dá uma escorrenta aqui no macarrão. Tá pegando água. O que se for agora? Tá queimando aí, cabralesco. Eu tô fingindo que não tá não. A porra tá foda. Ó a carne do bacon. Caralho. Vai. Vai, criança. Olha aí. Tem uns outros resíduos. Ó o resíduo. O resíduo do bacon. Então pronto, o nosso molho tá ali, moloxo. Agora falta um lugar pra gente botar esse macarrão. Tem até tampa, amor. Parada de profissional mesmo. Tão pra vácuo, amigo. Tá de bobeira. Olha aqui. Olha essa vinha aqui não tem problema não, hein. Ela vai ajudar. Caralho, macarrão pra caralho, moloxo. Porra, a larica vai ter que estar gigante pra comer esse macarrão todo. Não se preocupa com a larica que eu garanto. Ah, então tá. O cheiro do verde. Cheirinho, cheiroso. Cheirinho, cheiroso, verdinho e verdoso. Olha aí, ó. O nosso molho. Olha só. Tá faltando a última coisa agora. Azeitona preta com bebê. Vai chegar com maldade. Olha só. Tomadinha ali, olha que maravilha. Agora tu entende porque eu perdi a tua meia, né. Foto aérea. Foto aérea. Foto aérea. É drone. Meu Deus, que eu gosto de drone. Ah, ah. Olha que coisa. Só um pouquinho. Esse queimadinho do fundo da panela. É delicioso. Tô pronto, meu Deus. Hummm. Ó. Valeu. Vamos lá experimentar essa porra, mané. Olha aí, ó. A mulher. É. 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 cabralesco. Vai na alegria. Eu vou na alegria. Vai pensando. É o amor. É o amor da comida. É um ato de amor. É isso. Aí tem uma frase muito bacana que fala. Cozinhar é um ato de amor. Pedaço de alegria. Pedaço de alegria. Vai, bolusco. É. 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 Caralho, velho. Tá bom, bolusco. Tá bom. Olha que coisa bonita. Olha ali. Olha. Porra, cabralesco do céu. Hum. Deixa eu dar uma gigadinha aqui no queijinho. Hum. Bacon é vida. Bacon é vida. Bom pra caralho, velho. É. Vale é. Ah, cabralesco. Quero ver você, o autor da obra. Diz pra mim. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Isso aqui na madruga. Puta que... Na madruga. Bota o cheiro verde, queima o cheiro verde, depois coloca o cheiro verde. Não tem erro. Não tem erro. Olha a azeitoninha, azeitoninha da pimenta. Isso aqui vai dar um problema amanhã, mas nós curamos outra coisa. Ah, moleque Porra, molusco Que bom pra caralho Porra E é molusco aprovado na cozinha? Porra, cabralesco Aprovadíssimo E aí, se curtiu, dá um curtiu Se não curtiu, também dá um curtiu Deixa de cesoura, compartilha Fala pros amigos E valeu por assistir aí O próximo Cozinha Lariquenta vai ser com Sei lá, com qualquer maluco que apareça aqui Pra me visitar Valeu, cabralesco Valeu, molusco Ih